Ao final desse vídeo, você terá uma compreensão clara de como o LinkedIn pode se tornar a sua ferramenta mais valiosa de vendas. Eu vou te mostrar como o perfil bem otimizado atrai 21 vezes mais visualização, o que significa mais olhos em cima de seus produtos e serviços. Eu vou te mostrar como você prospecta, como você conecta e como você gera muito valor, criando uma verdadeira rede de contato. E mais importante, como é que você publica um conteúdo que tem 15 vezes mais alcance do que qualquer outro conteúdo publicado até hoje. LinkedIn é a rede social B2B número 1 do mundo. 50% de todos os decisores estão lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, o LinkedIn já tem mais de 930 milhões de usuários. Ele é hoje a rede preferida das empresas que estão na Fortunis 500. Significa que por ele você consegue acessar os principais decisores das empresas mais valiosas do mundo. Segundo estatísticas, o LinkedIn é 277% mais eficiente do que o Facebook, além de ser a plataforma número 1 para marketing B2B. Agora, por que tanta gente tem dificuldade de ter resultado com o LinkedIn? Por que muitas pessoas reclamam que não conseguem vender, se conectar ou até mesmo ter sucesso? Vamos resolver isso. E detalhe, eu tenho uma bíblia que te explica exatamente como você usa estratégias de vendas em redes sociais. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar a bíblia do social selling aqui fixada no primeiro comentário. Então comenta agora. Você quer ver a bíblia aqui? Comenta aqui. Porque nele não só eu te mostro como prospectar, como escalar e ainda como produzir conteúdos virais com alta taxa de engajamento. E é assim, cara, especificamente para o Thiago e para a Growth, tá? Primeiro ano, o LinkedIn foi o meu principal canal de aquisição. Eu gerei 1 milhão e 200 só vendendo dentro do LinkedIn. Até hoje, 30% das minhas oportunidades vêm do LinkedIn. Significa que eu trouxe um pouquinho mais de 10 milhões de reais em novos contratos, 100% vindo do LinkedIn. Graças ao LinkedIn, eu fui convidado a participar dos principais podcasts do Brasil. Saiu diversas matérias falando de mim. Tudo isso por conta de uma estratégia social bem estruturada. Além do que, me fez palestrar nos principais eventos de vendas que aconteceram no Brasil esse ano. Primeiro ponto, assim como quando você faz uma festa, você precisa arrumar a sua casa, o LinkedIn funciona um pouco parecido com isso. Não adianta você começar a prospectar se você não preparar o teu perfil para isso. Eu vejo muita gente confundindo o LinkedIn com o currículo, preparando lá informações que são úteis apenas para recrutadores. Qual que é o objetivo do teu LinkedIn? É atrair um recrutador ou fechar uma nova venda? Porque é completamente diferente as duas estratégias. Quando eu vou atrás de um recrutador, eu tenho que mostrar que eu sou um bom colaborador para a empresa que ele está buscando. Quando eu estou indo atrás de uma venda, eu preciso mostrar para o meu decisor, para o potencial cliente, para alguém que tem um problema que eu resolvo, que eu sou a melhor pessoa para ele falar, caso ele tenha esse problema. E a parametrização e a configuração do perfil é completamente diferente. Antes de mais nada, eu vejo muitas pessoas colocando selfie, fotos tremidas, fotos mal tiradas dentro do LinkedIn. Cara, a tua foto pessoal é a tua primeira apresentação. É por ali que o potencial cliente vai tomar a decisão. Aceita a conexão? Vale a pena conversar? É alguém que passa a credibilidade? Não adianta botar foto da praia, botar foto sem camisa, botar foto que você usaria no Facebook ou no Instagram. É uma outra pegada. Use a roupa que você estaria usando numa entrevista de emprego ou numa reunião de vendas. Centraliza bem e tenha você ocupando 70% do espaço. Inclusive, existe uma ferramenta muito boa chamada Fotofiller. No Fotofiller, você consegue subir a sua foto e você vai pegar a opinião de outras pessoas, analisando se a tua foto passa a credibilidade, se está com uma característica de parecer ser alguém influente e se essa pessoa toparia se conectar contigo e conversar contigo sobre o negócio. Usa isso a seu favor. Outro ponto, o título. Muitas pessoas usam o título como se fosse um lugar para colocar palavras-chave sobre aquilo que ela faz. Não, usa o seu título para ser a sua headline, que explica o valor que você gera. Ajuda empresas a aumentar vendas, ajuda empresas a reduzir custos, ajuda empresas a serem mais inovadoras, ajuda empresas a serem mais eficientes. Por quê? Porque essa é a primeira coisa que uma pessoa vai ler quando você começa a prospectar ela. É por essa frase que ele vai tomar a decisão, se ele aceita o teu pedido de conexão ou não. Agora é importante, complete 100% do perfil. Inclusive o LinkedIn te avisa, ele coloca lá, perfil profissional, coloque as tuas experiências profissionais, a tua descrição, o lugar onde você estudou. Cada uma dessas informações vai te ajudar tanto a criar rapport quanto a se conectar com outras pessoas. Você vai gastar no máximo uns 20 minutos para fazer isso. Mande recomendações para outras pessoas. Cada recomendação que você manda, a chance de você receber uma de volta é muito alta. A recomendação é o que a gente chama de endorsement. A pessoa está te endossando, dizendo que você é um profissional, que você é uma boa pessoa e que você pode ser confiável. Agora entenda, preparei o meu perfil antes de eu começar a prospectar, eu preciso construir autoridade. E não tem outra ferramenta mais eficiente para a construção de autoridade do que a publicação. O LinkedIn tem vários tipos de publicação. Enquanto eu gravo esse vídeo, ele está no processo de evolução. É possível publicar texto, é possível publicar vídeo, é possível publicar artigos, é possível publicar pesquisas, enquetes. Então cada uma dessas ferramentas tem uma utilidade de destino. O que você tem que pensar? Qual é a mensagem que eu quero passar para a minha rede? Qual é a percepção? Quais são os posts que são estratégicos? Se um cliente ver esse post ou compartilhar esse post, eu já estou criando um grande ativo. Deixa os principais posts que defendem o teu ponto de vista e o valor que você entrega com o teu produto ou com o teu serviço fixado dentro do teu perfil. Deixa ele bem parametrizadinho. Inclusive, se você ainda não comentou aqui embaixo, lá dentro da Bíblia do Social Cell, eu te explico em detalhes como você faz isso. Agora que o seu perfil está pronto e você publicou os primeiros conteúdos, começou o momento de prospectar e construir um network. Vou te dar dois hacks bobos, tá? O que acontece? O LinkedIn tem um conceito chamado primeira conexão, segunda e terceira. Primeira conexão é quem você está conectado. Segunda são os contatos da sua conexão e terceira são as pessoas que você não tem nenhum tipo de contato. Para quem está começando a usar o LinkedIn e ter uma rede pequena, o teu primeiro objetivo é aumentar a tua rede. Porque você precisa ter rede de contato para conseguir achar a segunda conexão, senão você não escala. É claro que você pode contratar o Sales Navigator, que é a solução paga do LinkedIn, que eu recomendo. Se você quer ganhar dinheiro, assine. Inclusive, ele te dá 30 dias gratuito. Só não assina se você ainda não preparou o teu perfil e não publicou os primeiros conteúdos. Fez o dever de casa? Vai começar a prospectar? Assina. Testa por 30 dias. Porque, minimamente, você vai ter muito mais recursos. E eu acredito, de verdade, que nesses 30 dias você não só vai gerar oportunidade, como ainda pode fechar uma venda. E não tem jeito. Usar o LinkedIn gratuito é ficar fazendo um esforço enorme na busca. Usar o LinkedIn pago é achar exatamente aquele cliente que você sempre sonhou em fechar negócio. Inclusive, conseguir trocar mensagem com ele sem precisar ter uma conexão. Agora, vamos para alguns hacks boos. Hack número 1. Integra o teu LinkedIn com o teu sistema de e-mail. Lá em contatos, você consegue colocar o teu e-mail. Vamos supor que você usa Gmail. E integrar ele com o teu LinkedIn. Todas as pessoas que, em algum momento, você trocou o e-mail e que tem conta no LinkedIn, ele já vai te aparecer com a opção de adicionar essas pessoas. Inclusive, adicioná-las em massa. Quando você faz essa integração, você já vai se conectar com seus colegas de trabalho, com clientes importantes, com pessoas que estudaram contigo. E você, automaticamente, já amplia a tua rede, te preparando para ter muito mais segunda e terceira conexão. Então, primeira coisa, vai lá no teu sistema de e-mail, se conecta e integra os dois. Dá para fazer a mesma coisa pelo teu celular. No app mobile, você consegue integrar ele com a tua rede de contato e com a tua agenda. Já trazendo todo mundo que você troca com o WhatsApp, todo mundo que está salvo. Então, você já deu uma primeira bombadinha dentro da tua rede de contato, o que já vai te permitir ver muito mais pessoas. Segunda estratégia, analisa os teus últimos clientes. O que esses caras têm em comum? Número de colaboradores, crescimento, segmento de atuação. A gente chama isso de perfil de cliente ideal. Mas eu não estou indo nessa profundidade. Eu estou apenas sugerindo que você tenha um pouco mais de foco em quem você vai prospectar. Agora que você já integrou com a tua rede, já escolheu quem que você vai falar, chegou o momento de começar a abordar. É muito comum eu receber spam de pessoas oferecendo produtos e serviços. Essa é a pior maneira de você prospectar dentro do LinkedIn. A maneira mais eficiente é você, primeiro, chamar a atenção. Então, vamos supor que você quer prospectar o Guilherme Bentimol, fundador da XP. Antes de você mandar qualquer mensagem para ele oferecendo o teu produto e o teu serviço, você imagina, ele deve receber 200 mensagens como essa todos os dias e você vai ser mais um no meio de uma multidão de spam que ele vai ignorar. Primeiro, interaja com a publicação dele. Faça uma pergunta. Não faça uma pergunta que você vai se colocar em uma posição de confronto com ele, mas faça uma pergunta inteligente. Pode até mesmo ser um elogio. Faça uma publicação dizendo algo que você aprendeu no livro do Guilherme Bentimol. Compre o livro do Guilherme Bentimol, tira uma foto e faz o post. Cara, livro sensacional que eu li. Por quê? Porque você vai chamar a atenção dele antes de você abordar ele. E é muito mais fácil uma pessoa aceitar um pedido de conexão sua quando você chama a atenção do que quando você simplesmente tenta abordar como muitas pessoas fazem. Passo número um. Chamar a atenção. Eu dei o exemplo do Guilherme Bentimol, mas pode ser alguém menor. Pode ser o CEO de uma empresa que você quer vender. Então, em vez de você ir direto adicionar ele, cara, curte, comenta, interaja com uma publicação, dá um tempinho, depois você vai descer. Chegamos no segundo passo, que é a mensagem. É muito importante você utilizar uma mensagem estruturada. Em especial, eu gosto muito de usar um framework chamado AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Atenção. Primeiro de tudo, analisa a empresa. Analisa o histórico de crescimento. Analisa variáveis que vão te dar informações que você consegue construir valor. Então, você pode começar a tua mensagem falando Cara, parabéns pela empresa tal. Perceba que saiu essa matéria que conta algo muito positivo sobre vocês. Recentemente, ajudei uma empresa do seu segmento a conquistar tal benefício. Então, o que você fez? Primeiro, você chamou a atenção. Agora, você está despertando o interesse. Desejo. Seria interessante para você aumentar a tua taxa de conversão, aumentar o teu faturamento, aumentar o número de oportunidades qualificadas em 30%. O que eu fiz agora? Criei desejo. Conseguimos bater um papo rápido de 15 minutos, onde a gente vai explorar como está a tua estratégia atual e quais são as oportunidades de otimização e de ganhos que nós podemos trazer por um trabalho em conjunto. O que eu fiz? Atenção, interesse, desejo e ação. Esse é o tipo de mensagem que gera muito mais resultado. A gente criou, recentemente, uma plataforma chamada Station.ia. Dentro do Station.ia, você consegue usar a nossa inteligência artificial para conceber os seus templates de prospecção. E lá tem uma série de perguntas que, uma vez que você responda, você consegue gerar uma mensagem perfeita para quebrar padrão e usar exatamente a estrutura que eu acabei de descrever. Eu vou deixar o link do Station.ia na descrição desse vídeo. Agora, entenda o seguinte. Tão importante quanto você expandir a tua rede é você fazer a manutenção. Não saia adicionando todo mundo de maneira aleatória, porque daqui a pouco você não vai saber quem você conhece e quem você não conhece. Gere valor. Pergunte como as pessoas estão. Se esforce para almoçar. Entenda. O LinkedIn é onde começa. Mas a verdadeira rede social é fora da internet. Então, vai estar próximo da região do teu cliente, convida ele para almoçar. Paga o almoço para ele. Entendeu? Tenta ficar perto das pessoas. Salva o aniversário e manda uma mensagem no WhatsApp de aniversário. Começou pelo LinkedIn? Tenta conseguir um outro contato, porque é mais fácil te ignorar no LinkedIn do que no WhatsApp, do que no e-mail. Construa uma rede de relacionamento. Network de relacionamento é parecido com uma conta corrente. Se você só pede, só saca, uma hora a tua conta corrente vai ficar negativa. Agora, por um outro lado, quando a gente está falando de estar gerando valor, estar estando próximo, estar oferecendo algo de valor sem pedir nada em troca, significa que você está depositando na tua conta corrente. E quando você precisar de dinheiro e precisar sacar, como você poupou, estará disponível. Rede de relacionamento é exatamente a mesma coisa. É claro que você pode prospectar, mas lembra, o teu próximo passo nunca é mostrar um produto, fazer uma proposta ou falar de você. O teu próximo passo é gerar valor. É mostrar que você tem algo rico, algo valioso, que vai tornar a vida desse potencial cliente melhor. E o LinkedIn é um excelente canal para você fazer esse acesso. Mas se você for chato, na vida real e no LinkedIn, você vai ser solenemente ignorado. Me conta, hoje você está usando o LinkedIn? Já começou a aplicar? Já foi lá me adicionar no LinkedIn? Detalhe, lembra do desafio. 200 comentários eu libero a Bíblia do Social Cell. Muito, muito importante. Quer descer um pouco mais do LinkedIn? Eu vou deixar dois vídeos aqui que explicam de maneira profunda outras funcionalidades e outras estratégias que você pode utilizar para ter ainda mais resultado. Obrigado. 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 Obrigado.